Turmada, pense num frio lascado que fez aqui nesses últimos dias Chegou a congelar a moela da gente Bora pro vídeo E aí turmada, tudo beleza? Espero que sim hein Cara, agora que passou o friozão tá tudo uma maravilha Imagine friozão em pleno novembro rapaz É bicho, realmente essa época do ano já devia tá calor hein Mas sei lá, o clima tá estranho E põe estranho nisso É turmada, hoje estamos aqui no quintal de casa Pra falar um pouquinho dessa plantinha aqui ó O nabo forrageiro Talvez não seja uma planta tão conhecida pela maioria das pessoas Mas espero que ela fique sendo conhecida a partir de hoje É uma planta excelente O nabo forrageiro Rapaz, eu nunca vi nem comi e nunca ouvi falar desse trem Conte mais aí pra nós Então bicho realmente o nabo forrageiro é uma planta que ainda não é muito conhecida Ele é comumente usado pra proteger o solo Ué, como assim bicho? Normalmente os agricultores plantam o nabo forrageiro na entre safra do milho, da soja, do feijão Pra fazer uma cobertura no solo, pra proteger ele Mas como é que funciona isso? Bom, funciona assim Vamos supor que esse milho já produziu A gente já colheu ele E de repente vai arrancar toda essa roça de milho Arrancar cada pé de milho que tem aí Hum, e aí? Então pra não ficar só a terra exposta desse jeito assim A terra batida A gente vai e planta o nabo forrageiro Pra fazer uma cobertura sobre essa terra Porque a terra não pode ficar exposta Tomar o sol direto Se esquentar demais o chão Mata todos os micro-organismos que vivem ali Eles são importantes pras plantas O mesmo acontece se a terra ficar exposta E pegar uma geada, por exemplo Daí esfria demais Nossa, que doideira Não fazia nem ideia disso Além do excesso de calor Se o solo ficar exposto ao sol E do excesso de frio Se o solo ficar exposto à geada Também tem os processos de lixiviação Se o solo ficar exposto à chuva Ou ao vento, por exemplo E com a lixiviação O solo perde os nutrientes Então seja O calor e o frio Matam os micro-organismos Que processam os nutrientes que tem no solo A chuva vem Lava esse solo E leva todos os nutrientes Que esses micro-organismos produziram O solo fica infértil O solo fica fraco Por isso é importante uma cobertura vegetal Para proteger esse solo Contra as interpéries do clima Por isso o pessoal usa muito O nabo forrageiro Rapaz Que aula, hein? Enfim Além do nabo forrageiro Ser uma super planta Para cobertura vegetal E proteção de solo Conforme eu já falei Ele também é considerado uma punk Ou seja Uma planta alimentícia Não convencional Ué Você vai me dizer Que ainda é de comer esse trem? Sim, sim Você pode comer as folhas Dessa planta E até mesmo Essas vagenzinhas verdes Por isso que ele é chamado De nabo forrageiro Por causa dessas vagenzinhas Você pode comer Tanto essas vagens Como também As folhas Dessa planta Que legal, cara O nabo forrageiro É uma planta Muito rica em ferro Por isso É um excelente aliado No combate E prevenção Contra anemia Caramba Eu realmente Estou gostando Desse mato aí Pera aí Mato? É Planta digna De todo respeito O nabo forrageiro Também é muito rico Em cálcio E magnésio Esses nutrientes Que são excelentes Para o nosso organismo O cálcio Na construção Dos ossos Dentes Unhas E cabelos E o magnésio Que junto com o cálcio Auxilia no bom funcionamento Dos nervos E músculos Do nosso corpo Rapaz Você está inspirado Hoje Não O nabo forrageiro Também tem ação Desintoxicante E antioxidante Do organismo Ou seja É uma super planta Olha Eu confesso Que eu gostei Desse tal Desse nabo forrageiro Mas como que usa Daí Essa é muito fácil Por ele ser Uma planta comestível Uma punk Você pode colher Uma porção Das folhas Ou daquelas Vagenzinhas verdes Fazer um refogado Um guisado Enfim Um acompanhamento Com carnes Com peixes Vai depender Da sua criatividade Na culinária E aí você me convida Para ir comer Vai ficar show de bola Faça para o almoço Lá da sua casa Daí você convida Para nós comer Bom Eu vou ficando por aqui Mas é o seguinte Eu estou de olho Você aí que está assistindo E ainda não se inscreveu No canal Puxa vida Se inscreva aí Não custa nada É grátis Então Até a próxima Deus abençoe Tchau 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 Tchau